Música Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Teto do Brasil Sabe rapazada aqui, ó, barba O mendigo? Não digo não, agora eu fiz a barba, ó É verdade, você fez a barba, não parece mais mendigo Parabéns Tô classe média agora Eu tô radiant E é isso aí, hoje a gente vai mostrar pra vocês o carro que tá ali atrás Um up com suspensão a ar, envelopado, muito bem feito pro meu parceiro Lucas da R3C Club E mano, o carro tá com remave, stage 1 da Rocket Diz que tá com 136 cavalos mais ou menos Como dá pra lá, dar um carro Vamos lá. Como vocês viram no começo, esse aqui é o Lucas. Lucas, você apresenta como é a galera aí, mano. Prazer, meu nome é Lucas. Sou dono desse demôniozinho aqui atrás. E dono também da R3C. E o link na descrição, né, dicas de passagem, Instagram dele, os canals aqui embaixo. E é isso aí, Lucas. Além, todo mundo já viu no vídeo do Subaru, a gente cortando o giro na casa do seu pai. Estou animal. Esse carro, o seu carro, chama a atenção por ser único. Esse carro é único. Só que é muita coisa. É, faz bastante. Por isso que eu não tive coragem de eu apresentar. Eu tinha que chamar pra você, pra você apresentar aqui. É coisa pra caralho. Fala pra galera aí. O que é que tanto tem nesse demônio? Bom, são dois anos de projeto com esse carro. Eu tenho... Vamos começar pela parte estética. Então eu tenho um farol, um projetor muito parecido com o seu, que você tem no Civic. Liga-se de passagem, coloquei primeiro. É verdade. Eu tenho um envelope, um envelopamento da Altaque, preto fosco e cinza fosco. Uma parte dele eu deixei brilhante também, pra dar um contraste de tudo. Na real, esse contraste foi sem querer. Mas no animal. Foi sem querer porque eu decidi envelopar o carro, deu a louca, eu decidi envelopar. E aí, nisso acabou o material preto. Eu comprei o cinza, e o cinza tinha só pra mais um lado. Passou um carro. Aí a gente começou a gravar. Aí eu tinha material cinza só pra mais um lado. Aí eu decidi largar assim. E pior que ficou legal, eu curti, gostei. Eu acho. Eu nunca vi assim, acho do caralho. Acho que tá lindo demais, mano. Valeu, obrigado. Ficou pra aumentar o taque, né, velho? É. Os caras são bravos. Os caras são bravos. Material bom pra caramba. As rodas que eu tenho são a Carmai. K66, 15x8, nas quatro. Pneu 195, 45x15. Tenho suspensão, é Ride Sensor, da Castor. Então com essa suspensão há mais ou menos um ano, nunca me deu problema nenhum. E vem essa dúvida, né? A galera acha, pra carro que anda bem, não dá pra ter suspensão a árvore. Porque anda bem. O rapaz que montou pra mim, que é o Dudu Suspensões, ele trampou 15 anos na Castor, lá em Jundiaí. Agora ele veio pra cá, pra São Paulo. Ele já montou o carro a ar pra drift, mano. Suspensão a ar pra drift. Então é um negócio que... O Jundiaí, né? Se eu não me engano, não é. É o Jundiaí. Então até no JTM Meeting tinha um GTR azul que ele montou também. Ah, o Body Kit lá. Isso. Então, tipo, pode andar. É só você escolher o projeto certo pro seu uso, na real. É muito animal, né? Se chegar no roda, ele só que ele... Nossa. E agora de motor. É um motorzinho 1.0 turbo TSI. Ele tem remato do estágio 1, da Rocket. Veio 136 de roda, 120. 126 quilos é foda. Caralho. É o trator, né? É o caminhão, cara. Veio 136 cavalos de roda e 26 quilos de torque. O carrinho 1.0, eu acho que é mais do suficiente. O Jetta original, 200 cavalos, vem com 26, 27 quilos de torque. Se você imaginar que o seu está com 26, 26.2. Está com torque de Jetta num carro 1.0, velho. E é leve. É leve. Essa versão que é a Cross, ela tem 950 quilos. Que é a versão mais pesada. Caralho. Bom, também no motor, questão de performance. Eu coloquei filtro cônico, intake da Race Chrome, estágio 1. É legal esse intake porque ele tem um defletor. Para quem não sabe, o filtro de ar do up fica em cima do motor. Então, alguns intakes são... Esquentam demais. Às vezes você coloca intake e ele perde potência por ser ar quente, né? O motor fica bem em cima, então na filmagem dá pra ver que ele é bem em cima. E aí eu também tenho o escape, não tenho um downpipe, estou com catalisador ainda. Tenho escape, o up só tem o intermediário. O up não tem final, ele só tem o abafador intermediário. Só o intermediário. Ah, eu estou aprendendo um monte de coisa, velho. É o up com torque de Jetta. Ô, Lula, agora eu preciso fazer um pedido, velho. Diga. Falou pra caralho e agora eu quero dar esse carro. Só o up. Deixou, vamos dar a volta? Bora. Bora lá dar um rolê. Beleza, hein? Caramba, isso é uma maravilha, né, irmão? Ó, só, ó. Vem, vem, vem. Estou mexendo. E aí, Luca, fala aí um pouco do seu carro agora que você já deu aquela teoria básica. Agora, na prática aqui, mano, pergunta. Diga. E todo mundo quer saber. Diga. Consumo. Beberrão? Não. Ele é remapeado num trânsito assim normal, ele faz 13 com álcool. Tranquilo. 13 no álcool? 13 no álcool. Mas na estrada? Óbvio. Na estrada não, na estrada faz 15, 17. Caramba, quer dizer, aqui ele faz 13? Faz. Caramba. Rapaz, caramba. Tem história, tem vídeo na real, tem pessoal que fica mandando em grupo de up. Faz 20, 21 com gasolina na estrada. É quase um consumo de uma 150, sei lá. E vamos lá, potência. Cavalo, assim? Cavalaria V136 de roda, mais ou menos uns 160 de motor, algo assim. Cara, então, tipo assim, se eu fosse comprar hoje o seu carro, assim, se você tivesse uma ré, porque eu acho que falar, quando você me venderia o seu carro, eu acho que você vai me jogar pra fora num tapa. Não, mas eu venderia meu carro, quem quiser comprar tá venda, 1 milhão e meio, velho. Ah, então beleza. Não vendo porque... Sabe por quê? Se o cara falar assim, não, demorou, eu quero 1 milhão e meio, fechou, eu monto mais 3 igual e é nóis. Caramba. Não, não rola, velho. Não sei se eu vendo. Mas quanto você gasta, quanto total aqui, hoje, aplicado? Desculpa a pergunta. 12 conto. 12 mil? 12. 6, 6 e meio só da suspensão. Só a suspensão. Só a suspensão, porque ela é um kit com sensor, sensor individual de roda, então só pra instalação de sensor é um barão. Então ele já é bem chatinho mesmo de instalar. Legal. E na rua, os caras olham assim, respeitam, né? Eles falam, mano, esse carro corre, mano. É, então não, geralmente, direto, vem carro 1.8 turbo, 2.0 turbo, jetão. Cara, não dá, velho. Carre 1.0, mano, desiste, a gente não consegue. É engraçado. De 100 metros, 200, é legal, eu acho. Deu farão, nós acelera, cara. Mas perder faz parte do jogo. Faz parte do jogo, a brincadeira que importa. Vamos dar uma acelerada? Bora. Bora, vamos ver a reação. Opa, calma. Eita diabo. Que isso, doido? Mano, calma. Olha, velho, o bagulho já tá... Terceira. Já tá terceira de 100, viado. Nossa, ô. Caramba, velho. Isso é louco, doido. A reação dele é... Mano, foi o quê? Ele faz 0 a 100, 7, 7 e pouco. Mais de 8. Mano, você tem que levar esse carro pra racha, mano. Isso aqui vai ser moço, velho. Que já dá benga geral, mano. Você é louco, Truta. Terceira ele morre, tadinho. Ah, morre não. Fraco. Ah, não, não. Não, isso aqui dá uma benga no dub. Se você levar com ele lá, você ganha. Ah, mas porra, né? Até eu de skate do benga no dub. Porra. Pô, vai tomar no fundo. Se vai brincar, não brinca. Tô sentindo... Eu acho que isso dá um vídeo, hein? Boa. Dá um vídeo. Skate versus dub. Nossa, ia ser animal isso, topo. Eu ia curtir, hashtag. Então, agora estamos voltando agora. Então, esse foi um rolê que a gente fez aqui rápido com o Lucas. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Então, já continua vendo aqui. Vai mais coisa, vai aparecer, hein? E, ó, Lucas. Diga. Dá um cortadiro. Cortadiro? É, fica. Tá bonitinho. Mas aí, vamos ver mais coisa que tá rolando por aqui. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera.